Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do grupo Dicas, autor do Dica de Londres e de vários outros blogs da Europa. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês como usar o seu celular à vontade em Londres, em toda a Inglaterra e em toda a Europa. Quais são os melhores fórmulas, os melhores chips, como comprar o seu e todas as dicas. Então dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, hoje em dia não dá mais pra viajar pra fora do Brasil ou mesmo pro Brasil sem poder usar a internet do seu celular. A gente quer ficar conectado, a gente quer usar o celular pra pesquisar, ver os horários das coisas, os pontos turísticos, como chegar nos lugares, enfim, o celular é essencial. Então a gente montou esse vídeo pra mostrar pra vocês qual a melhor forma de usar o seu celular na Inglaterra e em toda a Europa, porque a forma que a gente vai indicar aqui é que a gente utiliza, que é o chip pré-pago, ele funciona em qualquer lugar da Europa. Então mesmo que você vá pra outros países, você vai poder usar o mesmo chip e vai usar o mesmo plano de celular. Então bora lá! Bom, pra poder usar o seu celular em qualquer país da Europa e do exterior, na verdade você tem três opções. A primeira é você usar o Home Internacional do seu plano, da sua conta aqui do Brasil, que essa é a pior opção. Risca ela da lista, que ela é muito ruim mesmo porque ela é caríssima, o preço é absurdo. As companhias telefônicas aí cobram um absurdo pelo Home Internacional e você vai acabar gastando muito. Então hoje em dia ninguém praticamente mais faz isso. A segunda e a terceira opção são você comprar um chip pré-pago internacional. Você compra um chip dos outros países, que funcionam nos outros países, eles não têm nenhuma linha vinculada, plano, nada. Eles são pré-pagos, você compra por um valor X, um pacote de dados X e usa ele à vontade. Então a gente vai focar nessas duas. A primeira é quando você compra direto no exterior. Tem muita gente que fala, ah, eu gosto de comprar lá quando eu chego em alguma loja, no aeroporto, na farmácia, em alguma companhia telefônica lá que eles vendem o chip pré-pago. Essa é uma das opções. A gente não recomenda por quê? Porque você acaba chegando no país, lá na viagem, você está no seu destino, você está querendo curtir, fazer as coisas, você tem que se preocupar em ir até uma loja, em levar o celular, em configurar o celular, em tentar se comunicar em outra língua. Então acaba não valendo a pena, às vezes você consegue um pouquinho mais barato, consegue, mas é coisa de 5 euros, a gente já fez as contas e no final a economia ia ser de alguns, de 20 reais, 20 e poucos, vai, 25 reais deu a conta que a gente tinha feito. Então a gente prefere a terceira opção, que é comprar um chip pré-pago internacional aqui no Brasil. Tem umas empresas muito boas que vendem já aqui no Brasil, você compra, recebe em casa e já vai direto para o destino com o celular funcionando. Para a gente é muito mais prático, é a opção mais prática, mais fácil, o custo é muito bom e o serviço é muito bom. A gente geralmente agora recomenda, a gente já testou várias, a gente já testou umas 6, 7 empresas diferentes, 7 chips diferentes, porque a gente viaja bastante, a gente sempre compra para usar nos destinos. E a gente acabou achando uma que é muito boa. Nas últimas 5 viagens a gente acabou usando eles, a gente só usa eles agora porque em todas as cidades que a gente ia, mesmo se fosse mais para o interior, para as praias, para os lugares mais afastados, enfim, qualquer lugar na Europa inteira, em todos os outros países que a gente visitou da Europa, ele funcionou muito bem. O 4G funcionava de uma maneira muito boa, mesmo em todos os lugares, a gente nunca ficou sem sinal. É importante isso, por quê? Porque a gente usa muito como GPS, né, o celular. Então acaba valendo muito a pena você ter um chip bom, de uma qualidade boa, para você não ficar na mão no meio de uma estrada, de algum caminho, você está indo para algum lugar, imagina, o GPS não funciona. E com esse parceiro aí, com esse chip, a gente acabou conseguindo usar o sinal bom em toda viagem. Então a gente super recomenda a eles. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você dar uma olhada lá no site deles, ver o preço, comparar, saber que o preço deles é muito bom, o serviço é excelente, eles têm o chat 24 horas para te ajudar certinho a tirar todas as dúvidas, a ver qual que é o melhor plano. Tem o aplicativo que depois você recarrega, você baixa ele no seu celular, você consegue acompanhar o quanto você está usando do seu pacote de dados, e se está acabando, se não está, eles dão dicas de como economizar os dados, tem algumas configurações bacanas, principalmente se você tem iPhone, eles mandam o manual certinho que vem junto com o chip, para você desativar algumas funções que fazem gastar muitos dados, principalmente no iPhone. Enfim, eles te dão todo o auxílio. E o que a gente gostou deles é que eles entregam muito rápido em casa. A gente comprou, a gente mora em São Paulo, em 4, 5 dias já estava em casa, tem a opção de retirar no escritório deles ou mandar um motoboy se você é de São Paulo, tem a opção de retirar nos aeroportos, se você está sem tempo, se você viaja em 1, 2 dias e quer o chip rápido, você consegue retirar nos principais aeroportos do Brasil. Enfim, eles são muito bons, eles têm o atendimento e o serviço super de qualidade, por isso que a gente indica e recomenda mesmo. A gente só indica as coisas que a gente usa de verdade nas nossas viagens. Vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhada, junto com os outros também links, eu vou deixar o do comparador de aluguel de carro, de seguro viagem, que compara em todas as empresas e acha o melhor preço mesmo. O site que vende os ingressos mais baratos para toda a Europa, enfim, vários sites e ferramentas que a gente usa nas nossas viagens e que a gente acha muito bom e a gente acabou economizando muito aí nesses últimos anos. E uma dica bacana para você economizar ainda mais nas próximas viagens, esse chip que eles vendem, ele vale para sempre, então guarda o chip, eu sei que ele é pequenininho, a gente acaba perdendo, às vezes a gente perdeu da primeira vez, a gente não sabia, guarda ele, porque o que acontece, quando você for comprar o seu primeiro chip, você vai pagar pelo valor do plano e pelo valor do chip, o chip custa um determinado valor e na primeira compra você tem que comprar esse valor junto. Depois, nas próximas, quando você já tiver o chip, você pelo aplicativo direto, entrando em contato lá com eles, você faz a compra somente do pacote, então você compra o pacote mais barato, porque você não vai pagar o valor do chip e nem precisa receber o chip, você já usa aquele mesmo para o resto da vida, para qualquer destino que você for viajar, então isso é muito bom, acaba ficando mais barato das outras vezes e você nem precisa fazer a compra de novo, receber chip, você já sabe como funciona, acaba ajudando muito. E uma dica bacana que vai fazer o chip sair praticamente de graça, se você for alugar um carro na sua viagem, se você tiver escolhido aí algum roteiro, algum lugar bacana aí para conhecer as cidades que incluam o aluguel de carro, quando você vai alugar o carro, eles oferecem o aluguel de GPS, porque você precisa de um GPS para se locomover, porque você não conhece as cidades, as estradas, então esse aluguel de um GPS custa uns 6, 7 euros por dia, é muito caro, então o que acontece, você não aluga o GPS e aí com esse valor até mais barato, você vai comprar esse chip e você pode usar a internet do seu celular à vontade como GPS e para todos os outros meios aí, para as redes sociais, para postar as fotos, para falar com as pessoas pelos aplicativos, por WhatsApp, para pesquisar os lugares que você vai visitar, endereço, horário de show, de atração, enfim, tudo que você precisa hoje, sem a internet fica um pouquinho complicado de fazer uma viagem ainda mais para o exterior, então só tem vantagem, nossa dica é compra o chip, independente da forma que você vai comprar por aqui, você vai lá, compra o seu chip, porque ele acaba ajudando muito, ele acaba ajudando você a economizar, então se você não quer comprar o chip que você quer economizar, acaba não sendo um resto, economia pela inteligência, o seu chip está de você economizar, nesse caso da realidade de carro, para economizar muito bem, E se você quiser mais a fundo aí no planejamento da sua viagem, não deixa de acessar o nosso blog, o dicadelondres.com.br, ele tem mais de 900 matérias só da Inglaterra, focada mais em Londres, para você planejar toda a sua viagem aí, ver tudo o que você vai fazer, aproveitar ao máximo quando você estiver por lá. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, dá aquela curtida, se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo, e segue a gente nas redes sociais, a gente está sempre viajando pelo mundo, tentando mostrar as dicas de viagem aí, de uma forma bem bacana, e a rotina com a nossa pequena, que é bem descontraída. E não deixa de assistir o vídeo, de como economizar muito em toda a sua viagem, a Inglaterra e a Londres, a gente fez um compilado aí, é um passo a passo para você, planejar toda a sua viagem, economizando ao máximo em tudo, tem os comparadores de preços, que a gente utiliza, que é muito bom, tem o site que vende os ingressos mais baratos, tem todas as dicas para você planejar, e economizar muito, que são os mesmos serviços, sites e ferramentas, que a gente utiliza aí, nas nossas viagens. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, assim que ele estiver pronto, junto com a playlist, que tem todos os outros vídeos, da Inglaterra e de Londres aí, para você ver. Muito obrigado, galera, é uma boa viagem.